Fala aí galera, beleza? Como é que cês tão? Finalmente peguei 800 no meu Guncrusher aqui, cara, pensa no meu deus do céu, eu não tenho charfort pra tá ruxando ele, então tava usando meu BM aqui, e ele morreu pra cacete também, e enfim, acabou os buff, demorou pra pegar o 800 cara, nossa senhora, bem difícil foi pra mim, agora eu vou ver se eu consigo fazer a questzinha solo dele aqui, pra vocês darem uma olhadinha nele, peguei 800 né, então já posso pôr o horse, então tô com o horse aqui, vamos ver aqui, ai caramba, ok, esqueci de pegar um, deveria ter pego um de damage, ai eu tô sem, eita porra cara, nossa quase morri já, vamos ficar esperto com esse pótimo aqui, uhum, deveria ter pego um demon né, tô com panda, beleza, primeiro foi fácil, fechou, vamos ver agora, esse aqui tem que matar 5 de cada, show de bola, acho que vai matar fácil hein, nossa, o problema é, tem que ficar aqui 5 minutos, esperando, muita gente, é, tava, tá me perguntando por que que eu mudei de mais skill, eu tava usando aquela skill do gelo, cara, porque no speed tava zerando o AG lá, entendeu, e aqui no server aqui o AG não é tão consumido assim, e aí ela ataca um pouco mais rápido, principalmente pra quem tem mais ataque speed, então, sinceramente, em relação a esse ataque é melhor, acho que ela combina mais também, mas enfim, no futuro ainda vou testar outra magia de gelo lá também, mas eu acho que inclusive pra PVP, porque essa magia que ataca mais rápido, vai ser melhor, então eu já vou meio que, que usando ela pra, pra ver como é que vai ser, galera, é basicamente aqui é 5 minutos, matando esses mobszinhos aqui, sem muita novidade, então o que que eu vou fazer, eu vou dar um pause no vídeo, pra não ficar esperando todo esse tempo, eu já volto com vocês, então como é que eu tô, galera, ó, tô com um full shop aqui, beleza, full shopzinho ativado, 22 dias ainda, tenho 27 dias de ainda de full XP, tem talisman 3 aqui, pet panda, tudo por 30 dias, beleza, às vezes eu tô usando o Firefighters, o Riggett aqui, né, criticar o IMAX, mano, não é algo bom, né, mas o ataque, o Wizard e a defesa elemental é muito bom, e esse aqui eu não tenho nem o que falar, né, perfeito, eu tenho só uma XBA, não tenho duas, né, tenho só uma, tô usando o Wizard Ring, não tô usando o Pet Skeleton, nem, é, Demo, porque eu tava upando na parte, né, só é Nix, em Nix eu upei solo, beleza, tem o meu pentazinho Bound aqui, só que eu tô usando dois Erteis, um mais 7, que dá defesa, e esse aqui, esse aqui como não dá defesa, eu nem coloquei, beleza, como ele tem uma defesa legal, 270, eu acabo deixando nele mesmo, porque tem uma defesa elemental bem alta, beleza, aproveitando aqui agora pra, tava me esquecendo disso aqui, cara, ó, é, os benefícios de transferência, hum, não, não é aqui, é pra baixo aqui, aqui, ó, eu não tinha pego, ela tem que selecionar o server aqui, arcade, aí meu personagem, fechou, vamos pegar, e vamos pegar, esse aqui é um Talisman 2, né, mas no futuro vai ser bem legal, esse aqui não dá pra pegar, só quem joga Freezer, mas a gente sempre tenta, né, que vai que não, dessa vem, aqui não dá pra abrir, ó, não posso abrir o shopping aqui nessa área, então, vamos aguardar aqui, né, 1 minuto 56, acho que nem compensa pausar, acho que compensa aguardar ele matar essas bicharadas aí, agora eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou ter que tentar, vou tentar arrumar uma, uma partezinha pra ele, em sódio, porque meu nome lá, só com o shopping mesmo, como eu não vou tá com o shopping, né, não leve da mão, bom, seria, se eu tivesse já um 7 a Rá, duas armas a Rá, acredito que conseguiria ficar solo em Deep 3 ou Deep 4, não sei, né, cara, acho que não, acho que é muita pretensão, né, acho que Deep 3 eu até ficaria com a Rá Armas e 7, até porque ele não é muito diferente de um SM não, tá, galera, não é muito diferente não, eu notei que ele tem uma defesa legal, é, mas não é lá que ela toca cola toda, não, tá, é, as armas também não são grande coisas em relação, é, o ataque do Lizard ali, que não importa pra ele, né, ele é mago, né, eu levei até sorte, não veio o Loki, mas pelo menos veio o Demage Lizard ali pra mim, é, o que mais que eu posso falar pra vocês, eu acho que o mais é isso, não tem muito o que falar, vendi, eu, eu, como eu não veio o Eventar Escondido dessa vez, tava muito limitado aqui, e eu quis resetar uns pontos, e aí eu vendo geralmente esses itens aqui, ó, bounding, asa, caminho ferreiro, depois você pode comprar de volta, né, só que eu não lembrava que era só 5 itens, então eu vendi, por exemplo, essa asa e mais algumas partes do set lá, e umas life, quando eu fui voltar, comprar de volta, só conseguia comprar a asa, e a bota e o elm, então eu fiquei com a luva, a bota e o elm, perdi o armor, o armor e, o que mais, o armor e a Pants, e aí isso é bem prejudicial pra mim, né, porque, opa, terminou aqui já, por que que é prejudicial? Porque quando você dá em parte, esses itens mais 15, são muito bons, muito bons mesmo, aqui o bicho já bate mais forte, vamos ver como é que vai ser, vai ser bem tranquilo, né, só um só que eu preciso matar, aí, pronto, vamos finalizar a questzinha nossa aqui, agora sim, vamos ganhar aqui, ó, o nosso Scroll of Grey Oblivion, Oblivion, né, tá tudo aqui, eu tenho isso aqui também, que é um porrado de dia, eu quero ver quanto que ele inspira, dia 17, terça-feira, então, eu vou ativar ele também, porque são 50 dias, então vai acabar esse, eu vou ter ele, tá aqui, agora eu já posso começar a abrir a tri nova dele, é, não tem nada, que legal, muito legal, não tem tri, galera, então, não tem o que fazer, beleza, eu não sei se eu coloco em agilidade, acho que eu vou pôr em 100 pontos de agilidade aqui, deixar ele um pouco mais rápido, até porque essa magia aqui usa, é, não vai resolver muito o meu problema, mas, tá aqui, vamos levar ele, fazer um teste em Deep Dungeon 2, talvez, ele aguenta alguma coisa, né, vamos ver se os nossos prêmios estão aqui, The Assault tá aqui, e 14 dias, ok, excelente, nossa, faz tanto tempo que eu não upo aqui, hum, Deep Dungeon 5, nananá, vamos pôr aqui o Water, troca de server, não, aí, não, não, tá doidão, não, louco, é, eu coloquei errado, é, Deep 2, nossa senhora, eu tô doidão, é que como eu tava upando com, vamos ver se vai, tava upando com, aí, continua o server 4, tá upando com o BM, aí ele, colocar aqui minhas pódios, legal, ué, que cabuloso, ficou separado, voltava e eu nem percebi, ai, ai, vamos ver, caraca, será que vai ser bom, não, tô achando que eu coloquei Fire, aqui, né, velho, hum, deixa eu ver, ah, a gente tá bem Fire mesmo, ai, foda-se, não tem RT algum momento, ah, muito bem, não, acho que vai dar boa, que sim, galera, é, eu fiz um hobbit que tá mal, foi bem aleatório, desgraçado, vamos ver se eu coloquei a 26, acho que já abastei já, aqui no caso, vamos ver como é que tá, não sei, cara, que elemento que é essa energia, não sei, cara, como é que vai acontecer, nunca vi, cara, dizer que trazer um personagem tão bugado, como ela trouxe esse, um crush aqui, muita coisa errada, caralho, velho, esse mob não vai lutar, tá bom, cara, mas olha, pensa no que é, não deixa mais que deu, não 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 tá mais, tá, deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá, nossa, muito pouco mob, deixa ele fruto, acho que vou pôr mais uns 100 pontos ali na agilidade ainda, pra ver como é que fica, apesar que ele é tipo uma summoner, muito carente de HP, nossa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós, que caceto que esses bichos tão fazendo lá, mole, cara, vamos dar uma ajudadinha no Luri ali, colocar um somzinho pra dar uma emoção aqui, pra mover, você nos airing ali, tá, bem devagar, tirei os airing e o cavalo dele, né, pra deixar no, no bicho, pra fazer a, pra fazer a, a quest, mas acho que não vai, opa, é esse bicho aqui, acho que não tem mob fora do spot não, 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 gosh, aumento, eu nem tanto than sguardo. eu não sei, E aí E aí sem solo aqui estaria bom tá certo né que a gente tá com os fariculados então seria meio roubadinha mas eu acho que estaria muito bom muito bom mesmo então é isso galera tá visto aí nosso eu acho que na árvore dele não tem nada até dizer atualizar então vamos ter que esperar aí as atualizações para ver o que vai vir de árvore dele ele não desconecte na cara dura então fazer o que faz parte mas é isso tamo junto espero que vocês tenham curtido a questzinha para quem acompanha e deixe o server foram 59 horas de live e na íntegra não foi nada da pilantragem da sacanagem e é isso galera valeu boa noite é nóis até mais